Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 43 do curso de matemática para a FCC. Vamos fazer alguns exercícios de razão e proporção. Veja a primeira questão da aula de hoje. Relativamente a duas sessões de uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho, sabe-se que o número de funcionários de uma, quer dizer, de uma sessão, excede o da outra em 15 unidades. A razão entre os números de seus funcionários é igual a 7 e está para 12. Nessas condições, o total de funcionários das duas sessões é... Vamos à solução. Solução. Nós temos duas sessões. Vamos chamar uma sessão de sessão A e a outra sessão de sessão B. Temos a sessão A e a sessão B. É de seguinte, o número de funcionários de uma sessão excede o da outra em 15 unidades. Vamos supor que a sessão A tem X funcionários. A sessão A tem 15 funcionários. A sessão B tem 15 unidades a mais. Então, a sessão B tem em X mais 15 funcionários. A razão entre o número de funcionários é igual a 7 e está para 12. Então, a razão entre o número de funcionários da sessão A e o número de funcionários da sessão B é igual a 7 e está para 12. Então, basta resolver esta proporção que teremos o valor de X e o valor de X mais 15. Vamos resolver? Então, X sobre X mais 15 é igual a 7 e está para 12. Vamos à solução na outra página. X sobre X mais 15 é igual a 7 e está para 12. Para resolver, eu vou multiplicar em cruz. O produto dos extremos, X vezes 12, dá 12X. É igual ao produto dos meios, 7 vezes X mais 15. Então, temos 12X é igual a 7 vezes X, é igual a 7X, mais 7 vezes 15, dá 105. Vamos passar o 7X para o lado esquerdo. teremos 12X menos 7X. Teremos 12X menos 7X, é igual a 5X. Isso é igual a 105. Logo, X é igual a 105. O 5 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, vai para o outro lado dividindo. O X é 105 dividido por 5. E 105 dividido por 5 é igual a 21. O X é 21, 21. Logo, temos na sessão A 21 funcionários. Isto aqui é na sessão A. Na sessão A. Agora, na sessão A. Agora, na sessão B. Na sessão B, você sabia que era X mais 15. Na sessão B, era o X mais os 15. Então, X mais 15 será igual a 21 mais 15. Logo, na sessão B, teremos 36 funcionários. Na sessão A, 21 funcionários. Na sessão A, 21 funcionários. Na sessão A, teremos 21 funcionários. A pergunta foi, nessas condições, o total de funcionários é? Bem, na sessão A, tínhamos 21 funcionários. E na sessão B, tínhamos 36 funcionários. Logo, o total de funcionários será a soma dos funcionários da sessão A mais os funcionários da sessão B. Logo, a resposta. Temos 21 funcionários da sessão A, mais 36 na sessão B. Temos, no total, 57 funcionários. 57 funcionários. Representa o total de funcionários. E 57, encontramos na alternativa com a letra D de dado. Letra D de dado na questão do TRT da 23ª região. Letra D de dado. Vamos a mais exercícios sobre razões e proporções. Veja o próximo exemplo. Cortaram 20 quilos de carne em dois pedaços, cuja razão é de 2 e está para 3. O pedaço maior pesa. Vamos à solução. Solução. Nós temos 20 quilos de carne. No total, no total, temos 20 quilos de carne. Nós cortamos em dois pedaços. Então, vou chamar um pedaço de X. Como são 20 quilos, eu tirei um pedaço que pesa X quilos. X quilos. O outro vai ser 20 quilos menos o X. O outro vai pesar 20 quilos menos X. Então, na realidade, eu tenho dois pedaços. Um com X quilos e outro com 20 menos X. Cuja razão é 2 e está para 3. Já que a razão é 2 para 3, esses X quilos sobre 20 menos X é igual a 2 e está para 3. E basta resolver essa proporção. Para resolver o produto dos extremos, X vezes 3 dá 3X. É igual ao produto dos meios. 2 vezes 20 menos X. Temos que 3X é igual a 2 vezes 20 dá 40. 2 vezes menos X vai dar menos 2X. Passando tudo que tem X para o lado esquerdo, você tem 3X menos 2X vem para o outro lado como mais 2X. Isto é igual a 40. Mais 3X mais 2X é igual a 5X. 5X é igual a 40. Já que 5X vale 40, quanto vale o X? O X é 40. Esse 5 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. O X é 40 dividido por 5. E 40 dividido por 5 vale 8. Logo, um pedaço tem 8 quilos. Um pedaço tem 8 quilos. Mas nós cortamos em dois pedaços. Um com X quilos, que era 8 quilos. E o outro? O outro vai ser 20 menos X. O outro pedaço é 20 quilos menos X. Que vai ser 20 menos 8. E 20 menos 8 vai dar 12 quilos. Então, 8 quilos e 12 quilos. Ele falou que o pedaço maior pesa. O pedaço maior é o mais pesado. Então, o pedaço maior pesa 12 quilos. 12 quilos. 12 quilos, a alternativa correta, a gente encontra na alternativa com a letra B de bola. O pedaço maior pesa 12 quilos. Letra B de bola. Mas é uma questão de razão e proporção. Vamos prosseguir com outro exemplo. Lembre que você deve parar o vídeo, tentar fazer, olhar a solução e analisar bem. Vamos a outra questão. Uma questão da Fundação Carlos Chagas do Paratécnico Judiciário TRF 5ª Região. Diz assim o anunciado. A razão entre as idades de dois técnicos é igual a 5 e está para 9. Se a soma dessas idades é igual a 70 anos, quantos anos o mais jovem tem a menos que o mais velho? Vamos à solução. 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 Nós temos dois técnicos. Eu tenho um mais novo. E eu tenho um mais velho. Um mais novo, um mais velho. Vamos chamar a idade do mais novo de X. Ele diz, cuja soma dessas idades é 70 anos. Se eu somar as idades do mais novo como do mais velho, vai dar 70 anos. O total das idades dá 70 anos. Como o mais novo tem X anos, o mais velho vai ter que ter 70, menos os X anos, que é a idade do mais novo. Vai ter que ter 70 menos X. Ele diz, cuja razão é 5 para 9. Então, a razão X sobre 70 menos X é igual a 5 e está para 9. E basta resolver esta proporção. Para resolver, você multiplica em cruz o produto dos extremos. X vezes 9 dá 9X. É igual ao produto dos meios. 5 vezes 70 menos X. Você tem que 9X é igual a 5 vezes 70, dá 350. E 5 vezes menos X vai dar menos 5X. Passando tudo que tem X para o lado esquerdo, você terá 9X. Menos 5X vem para cá como mais 5X. Isto é igual a 350. Mas 9X com 5X, sobando, dá 14X. É igual a 350. 14X é igual a 350. Já que 14X é 350, o X é 350. 14 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. O X é 350 dividido por 14. E dividindo 350 por 14, vamos encontrar 25. Vamos encontrar 25. O X é igual a 25. O X é a idade do mais novo. Então, X, 25 anos, é a idade do mais novo. Aí eu pergunto, qual é a idade do mais velho? Bem, para achar a idade do mais velho, basta fazer a diferença. Seria 70 menos X. Seria 70 menos X. Seria 70 menos 25. Portanto, a idade do mais velho, 70 menos 25, é igual a 45. Então, o mais velho tem 45 anos. E o mais novo tem 25 anos. Então, esse aqui tem 45. Mas a pergunta do problema foi a seguinte. Quantos anos o mais jovem tem a menos que o mais velho? Quer dizer, o mais jovem, esse de 25 anos, é quantos anos a menos que o mais velho? É, moleza, resposta. Basta fazer a diferença. Resposta. Quantos anos o mais novo tem a menos que o mais velho? Ele tem a menos 45 anos menos 25 anos. E 45 menos 25, ele tem a menos? Ele tem 20 anos a menos. Tem 20 anos a menos. A alternativa correta a gente encontra na alternativa com a letra C de casa. 20 anos a menos, letra C de casa. Mais uma questão da Carlos Chagas no concurso do TRF da 5ª região. TRF da 5ª região. Vamos a mais uma questão. Veja a seguinte questão. Certo dia, a razão entre o número de funcionários que faltaram na empresa e o número de funcionários que foram trabalhar era de 2 está para 7. Sabendo que, nesse dia, faltaram 8 funcionários, então, o total de funcionários da empresa, nesse dia, é? Vamos à solução. 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 A razão entre o número de funcionários que faltaram na empresa e o número de funcionários que foram trabalhar era de 2 para 7. Sabendo que, nesse dia, faltaram 8, opa, então, aqui, ó, faltaram 8. Então, vamos colocar aqui, ó, faltaram 8 funcionários, 8 funcionários. Esse é o total de funcionários que faltaram nesse dia. E o número de funcionários que foram trabalhar, bem, ó, aqui, ó, foram trabalhar, foram trabalhar. Vamos supor que foram trabalhar X funcionários. X funcionários. Ele diz que a razão entre o número de funcionários que faltaram e o número de funcionários que foram trabalhar, 8 está para X. Esta é a razão. Ele diz que era 2 para 7. Essa razão era 2 para 7. Basta resolver essa proporção. Então, para resolver, você faz X vezes 2 vai dar 2X. É igual a 8 vezes 7. É igual a 8 vezes 7. Vem para cá, vem para cá. 2X é igual a 8 vezes 7. É igual a 56. Já que 2X é 56, o X é 56, o 2 vai para lá dividindo. O X é 56 dividido por 2. O X é igual a 28. Então, temos 28 funcionários que foram trabalhar. 28 funcionários que foram trabalhar. Agora, vamos ver a pergunta do problema. Então, o total de funcionários da empresa, nesse dia, o total de funcionários da empresa, neste dia, eu quero saber quantos funcionários da empresa, não a quantidade de funcionários que estão na empresa. Estão na empresa, 28. Mas ele falou da empresa. Da empresa, seriam os 28 que foram trabalhar. mais os 8 que faltaram. Eles também são da empresa. 28 que foram trabalhar, mais 8 funcionários da empresa que faltaram. Dá um total de 36. Este é o total de funcionários da empresa. 36. A alternativa correta é a alternativa da letra A. Letra A na questão. Repara que ele falou da empresa, não que foram trabalhar. Bem, esta foi uma aula de exercícios falando de razão e proporção. Você precisa ter facilidade nesse tipo de questão. Espero que você tenha acompanhado. Veja lá os exercícios. Baixe o material de apoio. Faça os exercícios antes. Leia o material de apoio e repita a aula quantas vezes você quiser. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá. Até lá. Legenda Adriana Zanotto